Hoje choveu forte em algumas regiões do interior do estado. Aqui na capital, os termômetros ficaram perto da marca dos 24 graus e as precipitações não passaram de chuviscos e foram bem isoladas. De acordo com os meteorologistas, os próximos dias ainda serão de temperaturas amenas e a chuva vai intensificar a sensação de frio. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Faz frio na madrugada e as temperaturas continuam amenas durante o dia no sul do país e também na capital paulista. Amanhã, a máxima não passa dos 23 graus na capital gaúcha e dos 18 em Curitiba. Já em Belo Horizonte, a máxima chega aos 29 e faz calor de 30 graus no Rio de Janeiro. O tempo só fica firme amanhã no Rio Grande do Sul e do Norte de Minas Gerais ao interior da Bahia. No Nordeste, a chuva é passageira com exceção dessa área entre o Rio Grande do Norte e o Maranhão, onde a condição é mais parecida com o Norte e Centro-Oeste do Brasil. Tempo abafado e chuva a qualquer hora. No estado de São Paulo, o dia será de muitas nuvens desde cedo e as pancadas de chuva ocorrem a qualquer momento. Há risco de chuva forte, mas de forma isolada. Dia fresquinho e máxima de 26 graus em Marília. Já em Votuporanga, 31 graus. Na cidade de Ribeirão Preto, faz calor e a máxima vai aos 29. Na faixa litorânea, os termômetros não passam da marca dos 25 graus. Na região metropolitana, a quarta-feira será bem parecida com o dia de hoje. Com muitas nuvens, mas o risco de chuva forte aumenta. A mínima será de 19 graus nesta madrugada e a máxima não passa dos 25 amanhã. Na quinta-feira, tempo chuvoso e máxima de 22. E na sexta, o tempo continua fechado e a temperatura cai ainda mais. A máxima não ultrapassa os 21 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá!